Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirky e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os castigos e torturas no Brasil. E para começar, eu trouxe aqui um pequeno vídeo sobre o movimento negro e que seria as resistências nas ruas aí. Vamos assistir? E para começar, eu sou a professora Mirky e hoje eu sou a professora Mirky. O racismo é algo que ele é historicamente construído. Aí vocês viram alguns dos movimentos aí, né, sob a resistência, né, a esse preconceito ao racismo que a gente vai ver mais para frente, que são coisas diferentes, embora interligadas, mas que esses movimentos surgem diante da necessidade do cenário do momento, devido a esse racismo que foi construído aí, historicamente, que a gente vai entender a partir das nossas aulas de ciências humanas, aula de história, né, o porquê que o racismo hoje em dia, ele está tão presente aí na nossa comunidade. E vamos falar sobre os castigos e torturas no Brasil. Para começar a aula, vamos aí relembrar algumas coisas que nós vimos já, né, sobre o Brasil colônia, sobre o latifúndio, monocultura, escravidão, o latifúndio, que eram as grandes fazendas, os engenhos, né, que era a principal atividade econômica aí na época, a monocultura, que é a cultura de um único tipo de plantação, que na época era a cana-de-açúcar, que era um produto caríssimo, utilizado aí para a produção de açúcar, onde Portugal tinha um monopólio sobre esse tipo de cultura, né, e a produção de açúcar também. E sobre a escravidão, que nós vimos também na outra aula, onde a mão de obra era dos africanos, os negros, né, os negros que vieram da África de forma obrigada, não foi, ah, eu vou trabalhar no Brasil, não foi isso, foi de forma obrigatória, no caso, houve o tráfico negreiro, né, a cumpra desses negros que moravam aí no continente africano e vieram para o Brasil para serem escravizados, né, por meio aí de quem? De Portugal. Nós vimos também na outra aula como é que era organizado, né, os engenhos lá na época, onde nós tínhamos a casa grande, em que moravam os senhores de engenho com a sua família, tínhamos os canaviais, que eram as plantações de cana-de-açúcar, as roças onde se plantavam ali as hortaliças que serviam aí para a alimentação aí do senhor do engenho e seus familiares, a cinzala, que era o local onde os negros eles ficavam, né, quando não estavam trabalhando, a moenda, né, a casa da moenda, que é onde a cana, ela ia ser moída, onde iria ser produzido ali também o açúcar, né, essa é a organização aí do engenho, certo? Essa é a organização do engenho. E aí nós temos o ciclo da cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar, a gente sabe que o Brasil foi dividido naquela época em período pré-colonial, período colonial. O período pré-colonial foi o período em que o Brasil ainda não havia sido colonizado, né, antecedeu esse período de Brasil-colônia, né, onde não se tinha o interesse aí de Portugal em se colonizar o Brasil inicialmente, que foi de 1500 a 1530. Aí lá em 1530, o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, onde se colocou o donatário, né, donatários para serem responsáveis, cada um por uma capitania, e eles eram responsáveis por fazer com que aquela capitania se desenvolvesse, né, e também protegesse a sua área, né, o seu território ali de invasões. E foi justamente um dos motivos, né, de Portugal dividir aí o Brasil em capitães hereditárias, de Portugal colonizar o Brasil, foram as ameaças aí de invasões, né. Além do que também ele queria lucrar com o Brasil, né, como as especiarias houve problemas e já não estavam dando tanto lucro, então ele resolveu investir aí no Brasil. Foi quando lá em 1533 vieram as primeiras mudas de cana-de-açúcar na capitania de São Vicente. E assim começou-se esse período aí do Brasil-colônia, onde a cana-de-açúcar se torna o segundo ciclo econômico do Brasil. Porém, o primeiro ciclo econômico, economicamente organizado, vamos dizer assim, porque o primeiro ciclo econômico foi o do pau-Brasil, né, a extração do pau-Brasil, mas que era feita a partir da prática de escambo, mas que não era tão organizado quanto aí o ciclo da cana-de-açúcar, que foi o segundo ciclo econômico do Brasil, porém o primeiro economicamente organizado. E aí nós tínhamos na época a colônia Brasil e a metrópole Portugal, né, onde Portugal tinha um monopólio da cana-de-açúcar, que a partir desse produto eles produziam aí o açúcar. E esse monopólio do produto, esse produto vinha de onde? Vinha justamente da colônia, né, que era Brasil. Então, mas quem é que trabalharia, então, nesses canaviais, né, nessas plantações aí de cana-de-açúcar? Precisava-se de mão de obra, né? E aí foi quando houve a tentativa de escravizar a população indígena, né, onde houve pelo menos a tentativa aí de escravidão, né, indígena, né? Será se realmente deu certo isso aí? Não deu certo. Por que que não deu certo? Por que que eles não conseguiram escravizar o indígena? Houve uma escravidão indígena, porém não deu certo. Não deu certo, primeiro, por quê? A população indígena, eles eram habitantes daqui, né, eles estavam aqui muito antes dos portugueses, então eles conheciam todo o território. O segundo motivo, as mortes causadas pelo trabalho forçado, pelas epidemias que vieram aí com os europeus, foram trazidos por eles, né, pela oposição também dos jesuítas com as missões que eram contra aí a escravidão indígena, contra os hábitos cotidianos, de boa parte dos indígenas também, nos trabalhos aí nas lavouras, então acabou não dando certo, eles não conseguiram aí escravizar as populações indígenas, né? Então, qual foi a alternativa para a mão de obra, então? A África. A África se tornou aí uma alternativa, foi quando começou-se o tráfico negreiro. Na aula passada, a gente falou sobre alguns instrumentos de torturas, né, que eu apresento aqui para vocês novamente, esses instrumentos, onde o mais temido aí seria o tronco, né? Quando os escravos, eles se negavam, ou então, quando ele demonstrava qualquer tipo de revolta, que poderia causar uma rebelião, alguma coisa do tipo, contra aquele trabalho, que era um trabalho forçado, eles castigavam, né, e eles utilizavam esses instrumentos de tortura, ou colocavam esses negros que foram escravizados nos troncos. E aí, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso a partir de um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam compreender melhor aí sobre o que eram esses castigos, né, naquele período, né, os castigos e as torturas que aconteciam aí no período da escravidão aí no Brasil. Vamos lá? O escravo colocava seus polegares e estes eram esmagados por plaquetas de metal. A pressão do aparelho simplesmente estraçalhava os ossos. Castigo que consistia em bater na mão do escravo com uma palmatória de madeira. Essa punição tinha a capacidade de destruir a mão do escravo. Tronco entalhado formado por duas partes eram usados para prender pulsos e ou tornozelos dos escravos a fim de castigá-los. Os escravos permaneciam presos, indefesos aos ataques de insetos e ratos, com contato com sua urina e fezes. O objetivo era lembrar o escravo de seus delitos. O equipamento torturava, pois, além de muito pesado e desconfortável, ele era deixado por meses no escravo. Correntes prendiam os membros do cativo ao seu corpo ou servia para atrelar os escravos uns aos outros, principalmente quando se deslocavam. Para evitar os suicídios, as máscaras eram utilizadas. Também eram usadas para punir escravos que furtavam comida. Com esse dispositivo, a mão esquerda era presa ao pé direito e a mão direita ao pé esquerdo. O escravo podia passar dias nessa posição sentindo dor. Durante a punição, o torturado era amarrado literalmente a um tronco e açoitado com um instrumento feito com tiras de couro. Durante o castigo, era natural a chibata acabar arrancando pedaços de carne, assim como também acabava fazendo com que o escravo perdesse bastante sangue. O escravo pode passar por um instrumento feito com 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 um instrumento feito E assim a gente dá continuidade, vocês conheceram aí alguns dos instrumentos, né, que eram utilizados na época para castigar os escravos, né, que eram os negros que foram escravizados. E a gente vai dar continuidade aí com os nossos slides. Vamos lá? Falando sobre a resistência. Então vocês conheceram os instrumentos que eles usavam como forma de castigo. Mas será se os escravos eles aceitavam aquilo, os negros eles aceitavam se submeter àquilo, né? Havia sim a resistência na época. O que que eram essa resistência? O que que seriam essas atitudes que demonstrariam aí certa resistência ao que era imposto por eles? As fugas coletivas eram uma forma de resistência. Essas fugas poderiam ser coletivas ou individuais. As revoltas contra os feitores e seus senhores que poderiam ou não ter o assassinato desses, né, os senhores ou os feitores ali, que eram aquelas pessoas que eram responsáveis por fiscalizar o trabalho desses negros. A recusa em trabalhar era uma forma de resistência. A execução do trabalho de maneira inadequada era uma forma de resistência. A criação dos quilombos e dos mocambos na época também era uma forma de resistência. O que que seriam esses quilombos e mocambos? As duas palavras, elas têm origem de idiomas africanos, né? Mocambos significa esconderijo, enquanto quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e que se popularizou depois do quilombo dos Palmares. Então, mocambos significava um esconderijo, já quilombo era um acampamento, ou seja, tinha um grupo ali de pessoas, e esse acampamento era militarizado, onde eles tinham, neste caso, pessoas à frente para poder defender aquele local. E o quilombo, ele se popularizou mais ainda aí no Brasil com o quilombo dos Palmares. E nós temos as terras quilombolas, que são terras tituladas pelo INCRA. E aí nós temos essas terras hoje no Brasil que já estão tituladas e tem outras aí que estão em processo no INCRA. Então, não é qualquer terra que, ah, essa terra é quilombola, tem negros ali, é quilombola. Não é assim que funciona. Existe todo um processo para se fiscalizar ali, para fazer um estudo ali de campo para ver se aquela população negra é realmente descendente desses escravos que viviam aí nesses quilombos na época. Se for comprovado que são descendentes, aí esse processo do INCRA vai ser efetivado aí, vai ser titulado a terra sendo considerada uma terra quilombola. Hoje no Brasil nós temos aí 1.767 terras quilombolas que estão ainda em processo, que não foram tituladas ainda. Nós temos apenas 181 terras quilombolas que estão tituladas. Então, a quantidade de terras tituladas é muito pequena, vista diante da quantidade de comunidades quilombolas que a gente tem hoje aí no Brasil. Nós temos, então, 85% de terras em identificação, que não está ainda aí comprovada. Nós temos 47 terras quilombolas que estão parcialmente tituladas e terras quilombolas que são aí 134 que já estão tituladas. Então, dessas 181, 47 ainda estão parcialmente tituladas, não estão aí totalmente tituladas. E em Feira de Santana? Feira de Santana também tem comunidades quilombolas. Nós temos algumas que já estão certificadas aí pela Fundação Cultural do Palmares, que é a Comunidade Matinha dos Pretos, a Comunidade Lagoa Grande e a Comunidade Candeal Segunda, né? Que são comunidades quilombolas aí, hoje, né? Já certificadas aí pela Fundação Cultural do Palmares. Comunidades quilombolas pertencentes à Feira de Santana. E eu trouxe aqui um último vídeo para vocês, que vai falar um pouquinho aí sobre a escravidão no Brasil. Como é que foi todo este processo, né? Uma vez que durou muito, né? Durou séculos aí a escravidão no Brasil. Eu vou apresentar aqui para vocês, esse vídeo, para que vocês compreendam melhor aí o que foi este período aí no Brasil, certo? Vamos lá? Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o Guilherme Braça, do time de história do Descomplica. Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Aqui, nós construímos juntos mapas mentais para você dominar qualquer matéria. Bora lá? Lembrando que o mapa completo está disponível para download no link da descrição também, hein? Baixa lá! Agora, vamos falar de um assunto muito delicado da história moderna. A escravidão no Brasil. Como já vimos no mapa mental sobre as grandes navegações, Portugal foi pioneiro no processo de expansão marítima pelo Atlântico. Durante o século XV, os portugueses realizaram um périplo africano, conhecendo a costa do continente, colonizando ilhas e realizando comércios. Até que em 1500, os primeiros portugueses chegaram na América, iniciando a colonização e o primeiro contato com os povos nativos, chamado genericamente de índios. Assim, os grupos étnicos que aqui viviam estabeleceram relações comerciais com os portugueses, mas, com o passar do tempo e com a expansão europeia na América, os próprios nativos passaram a ser escravizados. Com um extenso território, poucos colonizadores e muitas oportunidades de lucro, os europeus logo impuseram a escravidão aos nativos como uma forma de superar violentamente os obstáculos da colonização. No entanto, essa tentativa inicial de escravidão não se expandiu tanto quanto a escravidão negra africana, por alguns motivos, como os genocídios de diversas etnias pelo contato com os portugueses, o que dificultou a busca por mão de obra, a dificuldade em adaptar os nativos ao sistema de plantation, pois esses conviviam apenas com a subsistência, a intervenção da igreja católica e da coroa portuguesa, a resistência dos nativos, que conheciam melhor o território, podendo lutar, fugir e se esconder, e o lucro muito maior que os portugueses conseguiam com o tráfico de africanos para o Brasil. Assim, como a escravidão indígena não gerou os rendimentos e o trabalho esperado pelos portugueses, ela continuou sendo utilizada ao longo dos séculos, mas de maneira bem menos intensa. Logo, uma forma alternativa de escravidão passou a ser muito mais explorada, gerando grandes lucros aos portugueses, a escravidão africana. O trabalho compulsório já existia na África, principalmente como espólios de guerras. No entanto, a escravidão que os europeus e os internos africanos contou com características e dimensões únicas. A relação com o mercantilismo e com a desumanização dos negros teve como consequência o sequestro de milhões de pessoas que foram levadas para a América em navios negreiros e vendidas para colonos escravocratas. Além disso, os lucros que esse mercado conseguia eram gigantescos, inclusive sendo fundamental para muitas relações comerciais internacionais, sobretudo entre o Brasil, Caribe, 13 colônias, África e Europa. Desta forma, milhões de pessoas foram retiradas de suas terras natais e levadas para a América, onde perderam seus nomes, suas culturas, suas identidades e se tornavam um mero produto à venda. Após serem comprados, esses negros e negras de diversas idades, etnias e troncos linguísticas eram levados para trabalhos braçais no campo ou nas cidades. Inicialmente, nos séculos XVI e XVII, os africanos e seus descendentes foram largamente utilizados nos engenhos, sendo a força que movimentava a exploração do açúcar da colônia. Nesses casos, os escravizados eram propriedades particulares dos senhores de engenhos e forçados a viverem nas senzalas, em condições precárias de vida, enquanto a família do senhor vivia na casa grande, beneficiada pelos lucros do trabalho escravizado. Posteriormente, no entanto, escravizados também passaram cada vez mais a serem utilizados nos centros urbanos, como mão de obra nas minas de ouro ou realizando afazeres domésticos e comerciais para as famílias mais ricas. Seja no campo ou na cidade, esses escravizados foram vítimas de um sistema cruel que desumanizou milhões de pessoas e condenou o futuro de um país a problemas graves como a desigualdade, a miséria e o próprio racismo. Até hoje, os descendentes de pessoas escravizadas sofrem com as feridas que continuam abertas há mais de 300 anos. Mas assim como esses descendentes ainda hoje lutam contra tais problemas, a resistência também foi uma palavra fundamental para esses escravizados. Desde os primeiros grupos que aqui chegaram no século XVI até os escravizados de XIX, essas pessoas oprimidas jamais aceitaram suas condições. Foram diversas as ferramentas e estratégias de resistência ao longo dos séculos, como as fugas, a formação de quilombos, as revoltas contra escravocratas, a manutenção de suas idades e culturas originais, o enriquecimento e a compra de alforrias. Os quilombos, de fato, formaram os principais núcleos de resistência, os permitiam não só uma vida livre das opressões do engenho, como a possibilidade dos negros retomarem suas práticas culturais como na África. Por conta disso, muitos desses quilombos possuíram estruturas matriarcais e mulheres em posições de liderança, como Dandara dos Palmares, Tereza de Benguela e Mariana Criola. Graças às lutas protagonizadas pelos escravizados no Brasil, podemos destacar a construção de uma outra resistência, que foi um movimento abolicionista. O abolicionismo foi uma campanha internacional fundamental para a luta contra a escravidão. Desde os tempos de colonização, movimentos liderados principalmente por negros, como a Conjuração Baiana, já defendiam o fim desse sistema escravocrata. No entanto, apenas no século XIX, que esse debate passou a se aprofundar nas esferas institucionais, ganhando amplo apoio popular. Inicialmente, a Inglaterra já pressionava o governo brasileiro pela abolição, chegando a criar a Lei Bill Aberdeen, em 1845, impedindo a circulação de navios negreiros pelo Oceano Atlântico. Já em 1850, o próprio Parlamento Brasileiro ainda aprovou a Lei Eusépio de Queiroz, que proibiu o desembarque de africanos escravizados nos portos brasileiros. Assim, nesse cenário, o abolicionismo passou a crescer entre homens e mulheres, recebendo o apoio de grandes políticos como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, e de intelectuais como Luiz Gama, André Rebouças e a autora Maria Firmina dos Reis. Além disso, a continuidade das fugas e das revoltas construiu um cenário de forte pressão sobre o parlamento e os escravocratas brasileiros, desencadeando um lento processo de abolição. Aos poucos, leis como a do sexagenário, do ventre livre e a própria Lei Áurea pavimentaram o fim do sistema escravocrata. No entanto, antes mesmo da Lei Áurea ser assinada, muitos escravizados já se libertavam graças às compras de alforria por a abolicionista e pelas próprias lutas. Um dos casos mais marcantes foi o fim da escravidão no Ceará, em 1882, após uma rebelião liderada pelo jangadeiro Chico da Matilde, também chamado de Dragão do Mar. Enfim, em todos esses detalhes, vocês já devem ter percebido que a escravidão no Brasil, seja de negros ou de nativos, deixou sérios problemas para o país. Pela forma como que se enraizou na nossa estrutura social e pela sua crueldade, sofremos com suas heranças até hoje. Entretanto, você também deve ter percebido que esse sistema chegou ao fim longe da forma pacífica, mas por consequência de muita luta e resistência dos próprios negros através dos séculos. Por isso, é tão importante destacar o seu protagonismo. Bom, pessoal, agora que chegamos ao fim, não esqueçam de baixar o mapa completo no link da descrição para estudar quando quiser. Prontinho, galera. A nossa aula vai se encerrando por aqui. Então, pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho lá as atividades, né? Foram enviadas aí pelos seus professores, a parte de orientações que foram dadas também pelo seu professor ou pela sua professora. Leia tudo direitinho, realiza a atividade com muito capricho, que essas atividades deverão ser devolvidas aí às escolas de vocês, certo? O nosso primeiro momento, ele vai se encerrando, mas daqui a pouquinho, a gente vai voltar aí com mais uma aula, com mais um momento de muito aprendizado. Então, já aproveite esse tempinho já para ir ao banheiro, para tomar uma água, almoçar quem não almoçou, quem já estiver com fome, fazer um lanchinho aí e daqui a pouquinho a gente volta com mais um momento. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.